Falei rapaziada, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje é bem simples, mas para estar mostrando mesmo as coisinhas. Galera, vocês sempre perguntam, quer começar a fazer uns balunzinhos, entendeu? Sempre perguntavam, ah, onde é que eu encontro esses tubinhos de cola aí que vocês têm? Galera, isso aqui é para pipa, pipe de farmácia, você encontra, entendeu? Isso aqui é usado em farmácia. E ó, você não precisa ter o tubo de cola para pôr cola, você pode usar uns, porque às vezes você encontra, na rua, só dá uma limpada, passar álcool em gel, lavar legal, água e sabão, você pode estar usando, ó, colírio. Isso aqui eu tudo encontrei na rua, tá vendo? E eu uso aqui, ó, faço meus pipa, meus balunzinhos, beleza? Ultimamente mais pipa que balão, né, mas, aqui ó, tá vendo? Ó, esses tubinhos, beleza? Ah, e o biquinho fino, onde eu encontro? Galera, vocês encontram também. Vem grampeado, tá vendo? Vocês encontram ele em loja de pipa, em farmácia, tem no mercado livre também, beleza? Isso aqui é da hora, mas isso aqui você, eu sempre, o ideal é vocês terem um bico fininho para fazer uma colagem mais precisa, um bico um pouco mais aberto, quando você precisa que saia mais cola, por exemplo, para passar num, tipo, numa esteira, alguma coisa que precisa de bastante cola, um bico de balão que tem bastante cola, tá vendo? Você deixa um bico mais aberto, tá certo? Sai uma tonelada de cola mesmo, sabe? E uns, uns biquinhos diferentes, por exemplo, esse aqui de pipa, se você precisar passar num, no fio dental, olha, se for descer o fio no balão, você tem que ter um bico de encaixe, tá vendo? Com duas pontas, mais ou menos, assim, dá para adaptar também, beleza, galera? Então, em farmácia, ó, isso aqui o pessoal conhece como almotolia, né? O pessoal põe iodo nisso aqui, em farmácia, vocês podem estar encontrando. Mercado livre tem também, só pôr frasco para cola, a almotolia já aparece tudo relacionado, os biquinhos, entendeu? Tem o transparente, esse é o amarelo, tem menor, tem maior, mas aqui vocês deixam um tubinho para cada ocasião, beleza? Que vocês vão estar utilizando. Por exemplo, na bainha, que eu gosto de deixar um bico saindo um risco constante, né? Sem falha, e com uma quantidade nem muito nem pouca cola, sabe? Para quê? Para estar podendo fechar a bainha legal, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, diquinha simples, mas para quem está começando ajuda. É isso.